Gilberto Carmona tinha 31 anos, havia concluído o mestrado de 2016 a 2018 em entomologia e agora se dedicava ao doutorado em fisiologia em qualidade pós-colheita de frutas. Tinha a bolsa do México, 1.350 dólares ela recebia. 70% disso ela enviava para a família. Ele ficava com o restante aqui para sobreviver, 500 dólares, um pouco mais para pagar aluguel, as coisas. O diretor destaca o desempenho do estudante mexicano que publicou seu trabalho de mestrado em revista especializada. A CAPES classifica a qualidade dos periódicos em A1, o melhor, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C, para baixo de que a maioria das revistas não tem nem classificação. Ele publicou na A2, é uma revista que a gente chama Top de Linha, porque a qualidade do trabalho, o ineditismo da pesquisa dele. A doença foi implacável com Gilberto. Ele entrou na UPA às 18 horas de terça, conseguiu leite em Palmas na quarta de madrugada, chegou lá acho que umas três e meia da manhã, começou o protocolo, então a partir daí começou o protocolo. Na quinta-feira teve que ser entubado, na quinta para virar sexta, e no sábado faleceu à uma da tarde. Após sua morte começou a saga. Primeiro, a liberação e acomodação do corpo. Essa primeira etapa durou um pouco mais de 24 horas, desde que ele morreu até a remoção do corpo do hospital do Instituto Médico Legal, e até a guarda do corpo do Instituto Médico Legal. Nós tivemos que procurar, buscar uma autorização, um alvará do juiz, autorizando a remoção do corpo do hospital Santa Pelizar, em Palmas, até o Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal emprestou o espaço. Nós não demos entrada no corpo lá no Instituto Médico Legal, senão teria que passar por perícia e tal. Então, ele emprestou por ordem, determinação judicial. Agora é a segunda etapa. A segunda etapa é conseguir da família procuração para que eu possa fazer o atestado de óbito, para que eu possa fazer o processo crematório, inclusive autorizando a cremação. Neste segundo passo, a burocracia é bem maior. A família já esteve lá na delegacia, no México, onde se faz esse tipo de papelada, que é o cartório. Está encaminhando para o consulado, o consulado vai pegar esse papel, vai traduzir, vai atestar, assinar o consul. O mexicano vai assinar dizendo que confere com o original espanhol e vai encaminhar para a funerária. Aí, agora, nós estamos vendo se a funerária aceita isso, porque a funerária, no começo, falou que só aceitaria o documento original da família. Só que não funciona assim entre países. E aí, eu até coloquei na funerária que ele não pode se negar a aceitar um documento de uma autoridade diplomática, porque pode gerar um conflito diplomático. O consul do México pode chegar no Itamaraty dizendo, olha, a autoridade brasileira, aqui no caso, a funerária, não está reconhecendo a minha representação no país. E a terceira e última etapa aí, de fato, é remover o corpo com o México. O corpo não, a cinza, porque a Anvisa não autoriza o transporte de corpo com Covid. Então, nós temos que incinerar e enviar as cinzas para lá. Um momento de dor e aprendizado para Edemir, que além de diretor da UTFPR, era co-orientador do doutorando Gilberto. Mas fica o exemplo dele. Facilidade em fazer amigos. Ele fazia uma relação muito fácil com os colegas e com outros professores. Aqui, ele passava no café e cumprimentava os professores. É diferente, sabe? Ele era uma pessoa carismática. Ok.